Música Líderes em ação, oferecimento, Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Um líder de sucesso adequa seu perfil às necessidades do meio. Um dos fatores mais determinantes para o sucesso de um líder é essa capacidade que ele tem de identificar em si suas principais características, desde as mais favoráveis ao trabalho, quanto aquelas características que atrapalham o seu desempenho. Bem como identificar como ele toma decisões no cotidiano, com situações mais simples ou mais complexas, como ele pensa, como ele age e reage diante das situações. Então, quando o líder tem essa capacidade de identificar o seu próprio perfil, e entender, fazer uma boa leitura, bom diagnóstico do meio em que ele está, e ele faz essa adequação do perfil a essa realidade, é onde ele consegue ter mais sucesso, mais resultados no seu trabalho. O que é muito interessante, líderes? Eu sempre bato nessa tecla, durante os processos de treinamento, desenvolvimento de líderes, que nenhum líder deve mudar o seu perfil. Pelo contrário, é preciso conhecer o seu perfil para usar aquelas características já desenvolvidas em prol de bons resultados. Então, é potencializar aquilo que já está desenvolvido, com total clareza também dos pontos que atrapalham, que impedem ele de ter um bom desempenho na liderança de pessoas, e aí vem o processo de desenvolver essas competências. Mas, usando quem ele é, o maior poder de um líder é usar quem ele é. É o que faz a diferença no cotidiano do trabalho. Mas ele precisa, primeiro, então, se conhecer, conhecer o time, como eu já disse aqui em vários quadros, da importância do líder saber quem faz parte do time dele, quem são os integrantes, quais são as características positivas, as habilidades apresentadas, e as necessidades que aquele time traz também. Pensando a nível de time e pensando a nível individual. Porque quando a gente fala de time, é uma composição de pessoas em prol de um mesmo objetivo. Mas as pessoas são diferentes. Elas vão responder de maneira diferente. Então, dentro de um time, a gente encontra pessoas com ótimas entregas, às vezes entregas até acima da expectativa, dentro da expectativa e abaixo. Então, quando a gente consegue identificar as características positivas, e a melhorar desses integrantes, entendendo, então, quais são as habilidades e necessidades dessas pessoas, e o que está ditando ali o mercado externo, o movimento e o momento que essa empresa está, a gente consegue, então, enquanto líderes, fazer essa adequação, utilizando as características positivas e trabalhando pontos que estão ali atrapalhando este processo. Então, é preciso, líderes, que esse trabalho aconteça de uma forma instantânea. E é um processo que, eu falo quando digo instantânea, porque a situação acontece, e o líder já tem que ter essa capacidade de agir de forma assertiva logo em seguida. E naquilo que ele tem dificuldade, buscar a preparação. Num time, quando nós temos várias pessoas ali dentro de um grupo, nós vamos entender que tem pessoas que estão num momento de mais necessidade de motivação. Então, tem ali, de repente, alguns integrantes que têm um ótimo conhecimento técnico, mas a motivação está baixa e isso que está impedindo esse profissional ou esses profissionais de terem um desempenho maior, maior produtividade. Da mesma forma, a gente encontra uma equipe com integrantes muito animados, muito motivados, querendo alcançar ótimos resultados, mas com conhecimento baixo no que tange as questões técnicas. Preciso entender melhor do trabalho, no conhecimento e nas habilidades que aquela atividade exige. Então, você líder precisa ter essa capacidade de identificar quem é que está necessitando nesse momento de mais motivação, quem é que está precisando de um treinamento mais técnico, quem é que está precisando de um treinamento comportamental. E a gente precisa discernir isso, porque as pessoas não estarão no mesmo nível, isso não acontece. Enquanto vocês líderes, por exemplo, líderes de mesma empresa, também não estão no mesmo nível. São pessoas diferentes, com entregas diferentes, com preparação diferente, com maior engajamento ou menos engajamento, mais preparo ou menos preparo, mais envolvimento ou menos envolvimento. Então, não tem como deixarmos todos no mesmo nível. Não seria diferente quando a gente fala de colaboradores dentro de um time. Então, é muito importante que vocês líderes tenham essa capacidade de identificar rapidamente, fazer um diagnóstico da equipe de vocês. Então, identificando essas habilidades e essas necessidades, mas antes de tudo isso, conhecendo muito bem a si próprios, para vocês usarem a favor do trabalho quem vocês são. E identificarem também o que precisa ser feito, porque a empresa tem uma responsabilidade em capacitar vocês enquanto líderes, a desenvolvê-los, mas a maior responsabilidade, líderes, é de vocês. Eu sempre falo para todos os profissionais, em cargos de liderança ou não, a responsabilidade pela carreira é do próprio profissional. Nós precisamos cuidar da nossa carreira. A empresa entra ali como um plus, como também uma responsabilidade. Mas quem deve gerir a própria carreira é o profissional, seja na posição de liderança ou não. Então, o que vai determinar o sucesso do seu trabalho é quando você adequar o seu perfil às necessidades do meio, aquilo que eles precisam de você enquanto líder. Nos vemos, como sempre, no próximo quadro. Líderes em Ação Oferecimento Instituto Treiner de Talentos Onde os talentos são potencializados Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Sistema FAESP Senar São Paulo E sindicatos rurais Plante, cultive e colhe a paz PPA Conforto com segurança Telecontrol O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil DPO NET Democratizando a LGPD Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Abra já sua conta Univem Conexão que transforma vidas Breda Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei O aprendizado que faz brilhar Life Empresas Com a sua empresa sempre C&M Corretora de Seguros Seguro só com corretor de seguros ASSIM Associação Comercial e de Inovação de Marília Pierut Estúdio Produção de áudio publicitário Ruberley Rocha Contábil Centro Automotivo Porto Seguro Associação Comercial e de Inovação de Marília Obrigado.